O silêncio, do silêncio eu faço um grito E o corpo todo me vai Deixa eu chorar um pouco Não escrevas empatia se não queres saber Olha para a Palestina e para as casas, amém Olha para a Colombo em Pro Para a polícia, para a polícia, para a agressividade E queres falar do quê? Da loja que fechou, da festa que alguém cancelou Da roupa que não compraste Estás a falar do quê? Das amigas que não viste, ouve a tristeza insiste Em voltar à cidade, não cabalo, resta Se há alguém pequena, não há cardinal que salva Nem cláudio que rouba-se, não se encorre Nas ruas de poucas que caem do céu De famílias como a tua, que ninguém socorreu Ambiências não me sigas, se tu não te importas Eu vim lá vir ou volta, aperto todas as portas Não falar do genocídio, de racismo, a microfone Quem se esconda no civismo, mete a boca no trombone E mais o Deus assim revela, me tira o teu Porquê é que eu és nesta terra, se não governais tu não? Porquê é que tu és nesta guerra, eu vontade de criar tudo Porquê é que tu tens sofrer guerra e quem governais tu? As nossas mãos fiz esta noite com firmeza Agrega-se a paz e comida na mesa E só quem sentem ficou sem nada Na sopa dos pobres, na sopa da mágoa Nas ruas e patinhas só cantam a ser Seguindo a comparecer E sofrer poderá bem sofrer É frio no corpo do outro que insistem doer Que insistem doer Que insistem doer Que insistem doer Silêncio Do silêncio faço um grito E o corpo todo me dói Deixa-lhe chorar o conto Puxando quem merece as mãos caem em cima por lá O corpo todo me dói A de xíira A de xíira Toça O corpo todo me dói Leste ıyor Enverte Uma É Quando Governor Com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL